Olha só que é uma loucura, morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado, quero ver esse futuro Olha só que é uma loucura, morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja o moreno, oi, 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 oi Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena? O caliente do sol que se te mete e não te deixa aqui a camina Quem pode parar de so que ao bailar descontrola tu cadena? E esse fogo que quema porque o trilento te convierte em fiela Uma mão arriba, cintura sopla A media volta e saco de duro Não te quites agora Que tu fogo empieza Move a cabeça e saco de duro Por uma outra ocura, morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver esse futuro Para essa cama loucura Por uma outra ocura, morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado